Música Portugal resistiu na casa de Máte, Lirinho e Ida, Tambara e Manas. E a terceira semana, a autoridade de Saúde alerta que a Nação tem que prepara o máximo para enfrentar a mudança climática de Manas continuamente. Graças a freitas a Teten, Manas e a Portugal causam-se que a Nação tem que ser a temperatura de grau Celsius a 0,00 a semana, mas que a temperatura não é, então a Nação tem que ser a Nação tem que ser a Nação, mas continua-se a nível normal na época de Neném. Desde dia 7, quando começamos a contabilizar esse excesso, até a data, dados provisórios, até dia 18, 1063 mortes estimadas como excessivas e atribuíveis a este calor, que temos tido. Portugal, nas previsões, está entre uma das zonas do globo que pode ser afetada por estes fenómenos de calor extremo ou de temperaturas, enfim, altas acima do que seria esperado. E, portanto, sim, respondendo à sua pergunta, temos que estar cada vez mais preparados para estes períodos de temperaturas elevadas. E as gerais relatórios, quando Kahú, se nós existem muito, e dores não distinguísimas a cada vez que a temperatura é maior, mas a termina do número 1 continuamente a low, tenha cada vez mais e nas reúnhas, em moments de queda e as sede. Têm hiện mais pesado no 보 givencado de geração, isso é causa do incêndio florestal em Portugal. Os dados do sistema de registro de óbitos da DGS indicam-nos que está a haver um aumento de mortalidade e essencialmente nas faixas mais velhas, o que corresponde a cada ano nós temos cerca de 870 óbitos a mais relativamente ao ano anterior. Com as alterações climáticas é natural que se vai intensificar esse aumento de mortalidade e, portanto, há que tomar medidas a nível da saúde pública para minimizar esse impacto. Carlos Mossateten, Número Mortal e o Futuro se Depende da Medida Preventiva, NBMA Adota ou de Proteja Sirnia Andrásic.